As pré-matrículas aconteceram até o dia 4. Só na UF são 5.440 vagas distribuídas em 104 opções de cursos. Com placas, faixas e muita animação, os veteranos recebiam os novos estudantes da Universidade Federal de Sergipe. Eu acho que é sempre importante a gente vir receber todo mundo para poder passar uma energia boa sobre o curso. A gente se preparou fazendo cartazes durante a semana, pegando caixas de som, para estar sempre mantendo todo mundo, para mostrar que a Universidade não é só aquela tortura que todo mundo pensa, mas sim que é tudo muito divertido também. Já é tradição toda essa festa, uma forma de comemorar após tanto tempo de estudo e ansiedade. Todo mundo passa por aquela agonia de vestibular, de estar estudando vários anos para poder chegar a um ponto que você quer. Então, ter alguém para recepcionar você aqui dentro por aquilo que você lutou para conseguir é muito importante, porque anima bastante até tudo isso. Stephanie passou em jornalismo e Valéria em letras português e espanhol. Para elas, é a realização de um sonho. É uma sensação única de haver cumprido, que eu realmente consegui o que eu queria. Foi muito gratificante porque foi um ano muito difícil, então para mim foi muito feliz, fiquei muito feliz. Para os pais e mães que acompanham os alunos, este é um momento de muito orgulho. Para mim é muito gratificante, eu lutei bastante, botei ela no colo de particular, ela passou desde pequenininha, que ela estuda no colo de particular. E você sabe que colo de particular não é brincadeira não, aperta um pouquinho o bolso, mas graças a Deus eu estou muito feliz porque ela conseguiu chegar aqui. Eu fico muito feliz, primeiramente agradeço a Deus, entendeu? E eu acho que todas as mães, todos os pais que estão hoje aqui devem estar muito sorridentes e felizes por essa conquista, que foi maravilhosa, maravilhosa mesmo.